E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje galera, eu tô indo tentar comprar a minha nova caminhonete vestido de mendigo. Eu falei pra vocês em uns vídeos aqui anteriores em que eu queria comprar uma caminhonete pra mim, em que eu tava querendo comprar uma Amarok ou uma Ranger. E galera, eu encontrei um anúncio no OLX aqui da minha cidade em que tá vendendo uma Amarok, que tipo assim, quer muito a minha cara. É uma caminhonete assim que eu curti demais e que com certeza é uma ótima escolha que eu tô fazendo em querer comprar uma dela. Eu tô só um pouco triste porque o meu Onix, eu vendi ele ontem, eu não fiz um vídeo aqui no canal, mas eu entreguei ele em uma garagem aqui de Londrina. Eu vendi ele e eu tô com o dinheiro na conta, mais o dinheiro pra comprar a caminhonete nova. E gente, eu marquei de encontrar com o vendedor de uma Amarok que eu encontrei no site de anúncio. E eu tô indo lá desse jeito aqui. É claro que tá faltando ali o meu saco de lixo, né? Onde eu guardo minhas fortunas, minhas riquezas e a máscara do Covid, né? Porque eu tenho que esconder aqui, né? Essas latadas brancas que eu tenho aqui, né? Porque senão entrega logo de cara que a gente não é mendigo. Ou também seria, né? Nada impede um mendigo de ter o dente branco, né? Quem que proíbe um mendigo de ter o dente branco? Vocês não concordam comigo? O lance é o seguinte, é que eu quero ir dessa forma porque eu quero ver como que eu vou ser tratado. Eu quero saber se eles vão me tratar bem, se vão me tratar mal. Apenas porque eu vou estar mal vestida, porque eu vou estar com essa roupa aqui. Eu não faço ideia de como vai ser a reação desse vendedor. Mas pra gente saber isso, eu tô indo lá agora pra fazer esse teste. E eu vou levar vocês junto comigo nessa. Ó, vamos sair daqui. Eu marquei de encontrar com ele na rua, perto de um posto de gasolina. E chegando lá, eu vou encontrar com ele e vou estar gravando tudo pra vocês. Porque eu vou chegar primeiro que ele, pra gente posicionar a câmera e fazer esse experimento. O que vocês acham que vai dar? Bom, só fazendo o teste pra ver, bora lá. Partiu em busca de comprar a nossa nova caminhonete. Um Amarok, hein, mano? Partiu. Bora lá. Rapaziada, eu tô aqui no lugar que eu marquei de encontrar o vendedor da Amarok na caminhonete. E vamos ver como que vai ser isso, mano. Ó, minha situação aqui. Eu tô com o dinheiro na conta, sabe? Dinheiro que eu vendi meu carro, tenho o dinheiro guardado. E aqui também, ó, tá aqui minhas coisas, tá ligado? Tem aqui, essa graninha aqui também. Vai ser uma grana aí pra falar que é pra gasolina, né? E vamos esperar agora pra ver como que vai ser. Ó, deixa o like aí. Se inscreve no canal que me ajuda demais, beleza? Vamos guardar, né? Ai, 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 ai. Nossa, tô nervoso, hein, mano? Tô nervoso. Esse tipo de vídeo me deixa muito nervoso. Vocês não têm ideia, né? Tipo, é um teste muito radical, tá ligado, galera? É um teste, mano, que mexe com o psicológico, sabe? Sai do local. Opa, ó. Acho que chegou, hein, mano? Opa, viu? Você que é o Marcos? Foi eu mesmo. É eu mesmo que você tava falando no telefone? Você? Eu vim pra ver a caminhonete. Hã? Olha aí, rapaz, a caminhonete é bonita mesmo, velho. Mas você faz eu perder o tempo, cara. Tudo bom? Beleza? Não, mas eu não tô fazendo você perder o seu tempo, não. Não, mas você vai comprar caminhonete? Que jeito, esse jeito? Não, é que eu quero comprar caminhonete, velho. Eu tô... Pai, já tô na batalha faz tempo pra comprar esse negócio aí, velho. Não, mas você não tem condição de comprar caminhonete, não, cara? Olha o jeito que você tá. Não, pô, calma aí. Você tem dinheiro? Eu tenho dinheiro aqui, ó. O dinheiro tá aqui, entendeu? Hã? Eu trabalho aí na rua, cuido de uns carros, peço dinheiro pro povo, puxo umas verduras, mas eu tenho. Ah, não, mas eu achei que você ia ter dinheiro, cara. Mas você não vai ter condição, não. Eu acho que eu até vou embora. Não, 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 calma, deixa eu dar uma olhada nela. Mas você vai ter dinheiro como, cara? Poxa, mas só... Eu trabalho em empresa, não tem condição de ficar aí comprando carro toda hora. Então, mas essa aqui não é, eu não tô comprando toda hora, não. Essa aqui vai ser a primeira caminhonete da minha vida, cara. Se você me deixar ver ela, porque eu quero comprar, sabe? Você tá pedindo quantos nela mesmo? 120 mil. 120 mil. É. Então, nem tá caro. Não? Não tá caro. Barato, é preço do... Preço do BMW, né? Ah, cara, mas sei lá, você tá fazendo eu perder tempo aqui que eu... Ô, meu querido. Não, eu tenho que... Tem outro negócio pra ver que era mais... Não, mas eu só quero ver a caminhonete. Você pode deixar eu entrar dentro dela? Vai querer entrar ainda? É, eu só queria entrar pra ver o jeito que é, sabe? Ahn? Porque pra eu comprar eu preciso dar uma olhada, né? Aqui, ó. Pra sentar aqui? Mas você tá fedendo, cara. Não, mas é que essa roupa aqui, eu usei ela ontem à noite, sabe? Fui pra cachaçeada, foi um negócio louco. Não, sai daí, sai daí. Você não tem condição de comprar caminhonete dessa, não. Ô, louco. Mas por quê, cara? É o jeito que você tá, cara. Eu achei que chegar aqui, a hora que eu conversar... Pode dar uma ligadinha pra eu ver? Ligo, ligo. Isso é sim. Mas... Eu ligar e vai embora também, cara. Louco, desse jeito. Você não tem condição de comprar um carro desse, não. Não, mas é o louco. Olha aí, que barulhão bonito, né? Dá pra cortar giro? Ah, não dá. Por causa do motor dela, né? Você vai acabar estragando. Você sabe dirigir, por falar nisso? Eu sei, eu tive um Chevette. Eu dirigi bastante. É. Automático? Não, era um Chevette manual mesmo. Só que tinha que trocar com a chave de fenda, assim, porque o câmbio era... Esse aqui é automático. É. Rapaz, é bonito, hein, velho? Mas o que dá pra fazer aqui? Você consegue parcelar pra mim? Não, não tem como parcelar. Você tá fazendo perder tempo aqui, cara. Tem. De repente, sei lá, né? Fazer 120 de mil reais. Não, 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 não. É dinheiro, mas você não vai ter nem dinheiro aqui. Como que vai fazer? Não, calma, mano. Tudo pode negociar, né? O que que é isso aqui? É TDI, é o quê? É o... É turbo diesel. Turbo diesel. Que legal, né? É turbo? Turbo. É igual que esse carro vai... Não, não chega a fazer, mas ela anda bem. Ah, interessante, hein, velho? É. E aqui de baixo, o que aqui tem? Aí tem estepe. Tem estepe. Rapaz, mas os noiados não roubam isso aqui, não? Rouba, por isso que ela tem essa trava aí. Ah, olha só, velho. Bonita, hein, cara? Viu? Tá uma condição boa pra mim parcelar ela. Claro, não ficou parcelar não, mano. Vamos fazer 240 vezes de 500 reais? Não, bicho de maria. Não tem como, não. Não tem como? É dinheiro na minha conta, o documento tá aqui, tá na tua mão. Mas desse jeito aí vai ser difícil. Pô, mas eu só... É que eu tô pensando aqui na melhor forma, sabe? Aqui abre? Abre. Abre. Abre, ó. Rapaz, é grande, hein? Você já andou em Campurão assim? Já uma vez. Uma só? É, uma vez. Você não é cadeia, não, né, bicho? Não, porque eu não paguei a pensão mesmo no dia certo. Eu tomei umas cajibrina e a mulher chamou a polícia. Mas deu tudo certo, né, velho? O problema aqui é sete fios, né? Mas você paga a pensão? Aí cabe tudo aqui, hein? Cabe tudo os fios, hein? Cabe. Pra entrar aqui? Olha aí, velho. Ô, louco, viu? Dá pra dormir aqui, hein? Dá. Olha aí. É grande. Hã? É grande. Grande, né? É. Olha aí. Mas cara, vamos ver o negócio, porque eu preciso vender a caminete. Aqui tem espaço, hein? E aqui, pai? E ali no fundo, ali? Vamos ver. É grande, ó. Cabe se é esse pouquinho aí, ó. Cabe mesmo. Não, sai daí, vai, vai. Sai daí, vaza. Ô, louco. Vaza daí que eu preciso ir embora, cara. Eu preciso fazer negócio, eu preciso... Ô, vai estar confortável aqui, velho. Não, não. Vaza daí, cara. Vai, por favor, vai. Vamos colocar suas coisas aqui. Você puxou aqui, fazendo favor? Meu Deus do céu. Puxou aqui? Tá feio, cara. Aê, obrigado, velho. Ô, louco. Nossa, é grande mesmo, hein? É grande, é grande. Viu? Hã? Não dá pra dar uma voltinha comigo no quarteirão com ela? Não, não dá, cara. Eu preciso ir embora, eu preciso vender ela. Preciso fazer negócio. Não, mas eu quero comprar, só que eu precisava sentir a potência, sabe? Ô, mas você não já viu eu ligar o motor? É, eu vi, mas... Nossa, cara, eu queria dar uma volta. O meu sonho é dar uma volta na camoneta. Tá. Na camoneta, rapaz. Vou fazer uma piscina aqui atrás, né? Dá, dá. Hã? Mas é, eu... Aí, tá quente, hein? Tá quente. Eu preciso vender ela. É. Mas esse jeito aí que você dá, você não tem dinheiro. Você tá falando que você tem dinheiro? Ó, você tá falando que não tem dinheiro aqui, ó. Vou te mostrar se não tem dinheiro. Com a câmera dessa parada aqui... Aqui, ó. É, mas aí, o dinheiro não pode fazer nada, parceiro. Ó, o bolo de dinheiro. Hã? Só o carro desse aqui. Isso aí não dá pra comprar nenhuma roda dessa aí, ó. Não, mas isso aqui é só pra gasolina. É pra gasolina isso aí? É pra gasolina. Não, mas eu preciso vender a caminhonete. Você não vai comprar, você não tem interesse, eu vou embora. Não, não, calma aí, calma aí, velho. Calma aí. Ela tá filé mesmo. Tá filé. Você dá garantia. Garantia. Você tem meu telefone, você tem meu... Eu gostei de você, sabia? Só que você tem o olfato muito bom, né? Reclamou demais do meu cheiro, velho. É, você tá fedendo. Tudo. Mas não tem culpa que a roupa tá fedidinha, cara. Não, mas eu louco. Ó, louco, mas ó, nossa... Passa o perfume. Só queria, nossa... Bonita, né? Tá bonita, sim. Hã? Tá bonita, mas você não tem condição de comprar, parceiro. Infelizmente, eu vou ter que vender pra outro. Não, não, você vai vender ela pra mim. Pra vender, você compra. Então, você tem a conta pra me transferir o dinheiro? Tenho. Então, vamos transferir o dinheiro, então, ué. Essa... Você dá a garantia. Se quebrar, você... Garantia. Toda garantia. Tem. Motor, câmbio. Motor, câmbio. Parte elétrica. A parte de freio toda revisionadinha, toda bonitinha. E passa a conta, então, ué. Então, vou ficar... Ah, faz. Cássio, você tá duvidando só porque eu tô sujo, vestido, mal? Sujo, fedido, mal vestido. É, então... É complicado. Complicado mesmo, mas, ó... Não é? Bom, você bem, Céssio? Vou sentar que vai. Me passa a conta aí, vai. Ô, irmão, você tá de iPhone 11? É, vou fazer o quê? Andar de Amarok. Tem que dar um iPhone 11, né? Fala pra mim, agência, conta aí. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o aplicativo aqui do banco aqui. Hã? Que, né, já vai fazer isso. Banco do Brasil, você tem aí? É o meu... É... Não, mas dá pra mandar também. Dá pra mandar. Dá pra mandar? Mandar pelo Pix, que já cai na hora. Mas nesse valor, você vai conseguir transferir o Pix? Vou conseguir. Porque eu já quero sair com ela daqui agora. Se você se importar, pedir um Uber depois, entendeu? Não, eu moro aqui. Eu peço pra minha esposa ir me buscar. Tá com o recibo aí, tudo aí? Tá com o recibo, tá tudo aí. Então, quer ver, ó. Deixa eu desbloquear aqui, ó. Ó, coloca... Banco do Brasil. Banco do Brasil. Coloca ali o CPF, pra aparecer. Não precisa. Não, vai. Ah, aqui, ó. Ó o saldo aqui em cima, ó. Caraca. Ah, mas tem que vir na minha conta, mano. Hã? Tem que mandar na minha conta. Tá, então, peraí. 120 mil reais. Isso. Não dá um descontinho? Ah, não dá. Faz 80 pra mim? Não, louco. 80 tá doido? Ô, doidinho. Não tá, né? Ó. 120 mil. Quanto zero, né? Eita. Muito zero, um pouquinho. Aí, ó. Pode confiar aí. Cai na hora. Agora eu preciso que você dê o recibo pra mim transferido, entendeu? Agora eu posso deitar aqui enquanto você transfere o recibo? Agora você pode fazer o que você quiser. Sério mesmo? Ah, agora eu vou mudar. Vou mudar a espada. Grande, hein? Tão louco, velho? Caraca, mano. Galera do céu. O cara não tá entendendo nada, velho. Ele tá doentinho, tá ligado? O que que você quer? Tô balançando agora. Vai preencher aí? Vou preencher aqui. Quer que eu coloque meus dados aí? Acho que é bom você colocar aqui. É, só preenche ali o valor ali, a assinatura ali do vendedor. Deixa eu ver pra preencher aqui no capô aqui. Rapaz, mas você faz o que? Você só cata lata? Você faz o que? Eu catei lata, hein, velho? Eu catei muita lata, hein, velho? Deixa eu fechar aqui. Se não passa um carro, arranca a porta da caminhonete nova. Mas eu vou falar pra você, hein? Ah, já carro, hein? Caralho, velho. É, né? Você vê? Faz tempo que você trabalha por aqui, nessa região? Ah, já faz um tempo já, né? Eu tô aí pegando lata faz 30 anos. Mas você sabe dirigir? Eu já tive um Chevette, igual eu te falei, né? Mas esse aqui é automático, cara. Ai, caramba. É. Tá, assina aqui o seu aqui, ó. E coloca o valor aqui em cima pra mim. Vamos colocar o valor aqui, ó. Coloca o valor aí, eu assino. Aqui. Mas você tem que reconhecer firme no certo depois. E aí, então? Mas pode fazer isso depois? Você pega o meu telefone? Aí a gente vai. Esse telefone que você me mandou, né? Aham. Aí, aqui. Não, eu assino aí. Aqui, você assina aí. Aí. Mas aí, você viu, né? Rapaz do céu. Isso aqui, ó. O que é isso aqui? A chave cópia? É, a chave reserva. Ah, sim. Isso aí serve aí de lição aí, né? Pra tu, né? E, cara, eu vou te falar, hein. É. Então, cuidado aí na próxima aí. Vem alguém aí. Você quer que eu te espere aí até o seu Uber chegar? Não, eu vou parar no posto lá. A chave tá ali dentro? Não, a chave tá aqui. Eu tava esquecendo. E como que é ali? É igual o do Chevette? É só acelerar? Não. Hã? Tem que pegar lá. Deixa eu colocar o saco aqui atrás, né? Eu vou guardar aqui, né? Tem espaço? Ah, espaço tem, né? Olha que beleza. Ó lá, o câmbio, mano, lá você vai colocar no D? Eu tô zoando. Você, eu sei dirigir isso aqui. Eu tenho um R8. Puta que pariu. Isso aqui é teta. Ó. Valeu, hein. Falou. Mas eu tô esquecendo o telefone aqui, velho. Coloca o seu número aqui pra mim, senão nós não conseguimos ir no cartório pra entregar o recebo. Coloca aí pra mim. Tá aí. Valeu? Olha só. Rapaziada, mano. Que doideira que foi isso aí, velho. Ó, na minha opinião, ele foi tipo um pouco arrogante na forma aí de falar do meu cheiro, né? Esse vendedor aí. Só que, de certa forma, ele também foi uma boa pessoa, né? Ele deixou até eu sentar aqui dentro da carroceria. Mano, eu tô olhando isso aqui agora, velho. Tô, tipo, muito feliz porque isso aqui é uma grande conquista na minha vida. Eu nunca imaginei na vida que eu ia ter uma caminhonete e muito menos uma Maroc, tá ligado? Aqui nós estamos falando de uma caminhonete 4x4 a diesel, automática, branca, que as minas mijam a Guaraná quando passam na rua. E, gente, eu só tenho a agradecer a Deus por essa grande conquista. Tenho a agradecer aí por ter dado tudo certo nessa compra de hoje. Eu confesso pra vocês que o clima ficou um pouco pesadinho ali, mas eu senti uma certa bondade da parte do vendedor. Eu senti que ele não era uma pessoa muito mal assim, igual a gente já encontrou por aqui. A gente já encontrou muita gente aqui, muito ruim, né? Muita pessoa má. E, graças a Deus, deu tudo certo na compra da nossa caminhonete nova. Conseguimos comprar ela, fizemos o teste, vimos como que o cara ia me tratar. E, realmente, mano, já faz uns meses aí que eu não lavo essa camiseta aqui, tá ligado, galera? Então, tava fedendo um pouquinho mesmo. Ele não tava mentindo, tava um pouquinho fedida. Bom, deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso. O que vocês acharam da compra da caminhonete? O que vocês acharam da atitude do vendedor? E o que vocês acharam da caminhonete? Que eu vou mostrar no próximo vídeo em maiores detalhes pra vocês. Até porque eu preciso conhecê-la certinho, ver como que mexe ali e tal, né? Ver os tutoriais da internet. E aí, eu vou apresentá-la pra vocês aqui no canal, beleza? Bom, tô muito feliz. Obrigado, Deus. Obrigado a todos vocês que acompanham aqui o canal. Logo, logo, eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todo dia, o meio-dia, às 6 horas da tarde. Então, deixa o sininho de notificação aí ativado. Por enquanto é só. Até o próximo vídeo, hein? É nóis. Valeu, ui. Tchau, tchau.